Aracati Não posso mais viver aqui Eu vou voltar pro meu querido Aracati Ai, não posso mais viver aqui Eu vou voltar pro meu querido Aracati Ei, mas Holândia, linda praia ensolarada Se come a melopeixada lá do meu Aracati Cana do cumbi, tira gosto de caju Fritata de sururu, gambiga de murecer Ai, não posso mais viver aqui Eu vou voltar pro meu querido Aracati Ai, não posso mais viver aqui Eu vou voltar pro meu querido Aracati Ai, não posso mais viver aqui Eu vou voltar pro meu querido Aracati Ai, não posso mais viver aqui Eu vou voltar pro meu querido Aracati Ei, mas Holândia, linda praia ensolarada Se come a melopeixada lá do meu Aracati Cana do cumbi, tira gosto de caju Fritata de sururu, gambiga de murecer Cana do cumbi, tira gosto de caju Fritata de sururu, gambiga de murecer Cana do cumbi, tira gosto de caju Fritata de sururu, gambiga de murecer Comodo não, porque eu quero é ir pro meu aracate.